Vamos lá. Então, próxima aula aqui. Próxima aula de português. Aí nós estávamos aqui, quer dizer, a bordo. E a bordo quer dizer a pessoa andar de navio, viu? A pessoa ir viajar de navio. Então, nós temos aí essa questão dessa pergunta. Aí vamos aqui. Braz e Vigília parecem não querer ser vistos juntos, certo? E a carreira política de Braz? O que aconteceu? Já com 50 anos, ou seja, muitos anos depois, após a tentativa do pai de torná-lo deputado, finalmente, Braz se elege deputado. E é considerado medíocre por seus pares. Como ele se sente? Leia os capítulos que seguem a seguir. Então, ó. De como não fui ministro de Estado. Então, você vê aí uma linguagem polida, porque de Estado aí, você está vendo que tem um apóstrofo. E esse apóstrofo é para a linguagem mais formal, certo? Para a linguagem mais formal. Então, nós temos aqui... Deixa eu limpar aqui. Marconi está sem ser em HD. Eu gosto de marconi em HD. Pronto. Agora é marconi. Pô, HD 4K, né, professor? Cadê você, Gabriel? Na primeira aula que eu estava procurando para você ler aqui, hein? Eu estava olhando meu irmão lá fora. A internet não funciona direito. Lá atrás, no quintal. Aí, deixa eu só fechar aqui a aula da professora. Mas ele está quieto agora, porque ele está assistindo o Masha. Francisca? Francisca? Eu vou mandar o segundo link agora, viu? Porque já está acabando a aula. Aí eu vou mandar o segundo link do nono ano. O nono ano entra assim que eu mandar o link, viu? E a professora também. Nono ano, não. Sexto ano. Sexto. É porque eu estou com o nono aqui do lado. Rápido. Diga aí. Só hoje é um diazinho de folga para vocês, que eu também estava prestando nesse dia de folga para dormir um pouquinho mais e resolver o negócio da escola, viu? Tá bom. Muito obrigado pela compreensão. Um minutinho. Vocês entram lá. Assim que eu botar o link, entre logo, viu? E a professora também. Tá. Tá certo. Tá bom. Tchau. 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 Pera aí, minha gente. Deixa eu pegar e botar o sexto ano aqui presente. Aí a gente vai continuando. Mas enquanto isso, a gente está indo aí. Olha, nós... Gabrielzinho, eu esperei você para ler. Aí você não apareceu. Eu pedi para o Marcos ler, viu? Certo. Aí lembrar que a gente leu sobre a despedida de Vigília e de Brás Cubas. Aí nós temos essa questão de ele querer ser político. Ela vai embora com o Lobo Neves porque ela foi escolhida pelo pai para casar com o Lobo Neves. Mas só que Brás Cubas tinha um caso com ela às escondidas. E eu falei que tem caso às escondidas. Tem um caso em si, né? Tem um caso já. Quem é casado, está errado isso aí, viu? Isso não é a forma correta, não. De agir no relacionamento. Então, mas Machado de Assis, que ele era um escritor daquele período, ele pegou e fez textos justamente para criticar esses costumes da sociedade. Certo? Oi. Só uma dúvida. Quantas aulas faltam para acabar o dia hoje? Como é, menino? Quantas aulas faltam para acabar o dia hoje? Só falta essa. Nossa, tá muito. Que bom. É, hoje foi mais leve. Hoje é o melhor dia da semana agora, meu amigo. Hoje foi top. Hoje foi assim porque eu tenho que resolver umas coisas e as primeiras aulas não deu para fazer. Então, é... Fiquei no mangá até uma hora da manhã. Melhor dia da semana. Tá bem. Pronto. Não vai ser hoje que vai acontecer amanhã. Bom dia, pessoal do sexto ano. Aguarde a professora, viu? Ela está já chegando, tá certo? Pronto. Enquanto isso, eu estou aqui dando aula no nono ano. Aí, quando ela chegar, eu desligo o microfone. O que eu estou vendo aqui, se conversa, se não conversa e tal. Então, olha, Gabrielzinho, como eu falei, então, ele pegou, se despediu dela de vigília, né? Que era a pessoa lá que estava com ele. E ela foi a bordo. Ela foi de navio para embora, né? Para outra província, para outro estado. E eles estavam lá, né? Então, agora, nesse novo contexto... Opa! Menina, essa mulher está rápida demais, viu? Meu Deus do céu! Fera, tá fera! Pronto, Francisca! Pode começar aí, viu? Sexto ano. Sexto ano aí, pode começar. Pode começar. Tá em que página? Tá em que página, hein, Francisca? É, sessenta e três. Certo, é. Certo, tá bom. Vou botar aqui. Tá em que página, tá? Então, vamos lá, nono ano. Olha, então, nesse capítulo, já que eu botei aqui o livro da professora, que ela estava querendo, certo? Aí, nós temos aqui, ó, de como não fui ministro de Estado. Então, esse ministro de Estado aí, ó, de Estado, você vê que tem um apóstrofo, que tirou uma letra, colocou um apóstrofo e colocou o restante, né? Então, isso é da linguagem culto, certo? Aí, eu vou pedir pra Gabrielzinho ler aí, que explica o anterior. Dois segundos. Dois segundos. Quê? Dois segundos, tá certo. Tá certo. Pronto. Ok, lê aí. Há coisas que melhor se dizem calando. Tal é a matéria do capítulo anterior. Podem entendê-lo os ambiciosos malogrados. Se a paixão do poder é a mais forte de todas, como alguns inculcão. Imaginem o desespero, a dor, o abatimento do dia em que perdi a cadeira da Câmara dos Deputados. Iam-se-mir as esperanças todas. Terminava a carreira política. De cada janela eram três. Prendiam uma gaiola com pássaros que chureavam as suas óperas rústicas. Tudo tinha a aparência de uma conspiração, das coisas contra o homem. E, enquanto eu estivesse em minha sala, olhando para minha chácara, sentado na minha cadeira, ouvindo os meus pássaros, ao pé dos meus livros, alumiado pelo meu sol, não chegava a curar-me da saudade daquela outra cadeira, que não era minha. Então, aqui, nós vamos agora falar um pouco sobre Machado e Assis, que a gente já colocou aí na disciplina de literatura. Literatura, eu falei sobre que Machado e Assis faz parte do realismo, naturalismo. Então, vocês vão aí perceber que no caderno de vocês tem essa questão do realismo, naturalismo. E o Machado e Assis é citado como o autor. Ele nasceu na cidade. Qual matéria? Essa matéria é português. Mas o autor que a gente está falando aí, Joaquim Maria Machado e Assis, está lá em literatura, mas a matéria agora é português. Certo. Interpretação de peixe. E tem a ver com literatura e redação também, viu? Tá ok. Então, vamos lá. Mas é português. Aí, olhem. Lê aí, Marcos, pra mim. Joaquim Maria de Machado e Assis. Ok. Joaquim Maria Machado e Assis. Maria? Sei lá o nome de mulher. Mas tá bom. Nasceu na cidade de Maria José. Tem um monte de João Maria e de Maria José? É. Aí, as pessoas botavam assim em homenagem à Nossa Senhora. Ah, não sabia. Desculpa. Vamos lá. Nasceu na cidade do Rio de Janeiro, em 1839. De origem humilde, pouco pôde frequentar a escola. Toda a cultura que adquiriu foi como a autodidata. Autodidata. O que é autodidata, Gabriel? Autodidata é quem aprende só. Muito bem. Vamos lá. É, Marcos. Caramba. Antes de se dedicar à produção literária, exerceu a função de tipografo. Tipo... Não. Tipo... Tipografo. Certo. E revisou... E revisou em editora. Conciliou a carreira... Descrito... Carreira? Não. Carreira de escritor. Carreira. Com a de funcionário público e produzivo. Durante mais de 50 anos. Obras de diferentes naturezas. Poemas, peças de teatro, crônicas, contos e romances. Entre outros, Kinkas Borba, em 1891. E Dom Casmo, em 1899. Foi um dos fundadores e o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. faleceu na mesma cidade em 1908. Ok. Então, nós temos aí a história de Machado e Assis, que ele faz parte da literatura brasileira. É um dos grandes escritores da língua portuguesa. Os livros dele foram traduzidos para mais de 120 línguas, certo? E ele é muito estudado na universidade. Ele é muito estudado na universidade. As universidades de letras estudam muito a obra dele, certo? Falando sobre a crítica da sociedade. Falando sobre os costumes da sociedade. Essa família que diz que se casa e tem amante. Essas coisas assim, certo? Essas coisas de amante, não sei o quê e tal. Tem todas essas temáticas que são criticadas por Machado e Assis em seus livros. Tá certo? Nós temos também... Ele era mulato, certo? Então, ele sofria preconceito racial quando ele era escritor. Então, ele foi autodidata. Ele aprendeu por si só, né? Porque a escola, naqueles anos, nos anos passados, não era para todo mundo. Então, ele mesmo começou a aprender as coisas sozinho. Aí foi tipógrafo numa editora. E depois, ele começou a ser revisor dessa editora. E aí, ele começou a carreira literária dele. E, claro, como mulato, sofreu muito preconceito. Já que, naquela época, a escravidão... A escravidão tinha ocorrido fazia pouco tempo. Ainda estava muito forte a questão do racismo, mais ainda do que é hoje, viu? Nesse período aí. Então, nesse período da vida dele. Então, ele venceu. Foi uma das pessoas que... Tem muita gente que admira ele por ele ter vencido nessas dificuldades todinhas. Então, Machado e Assis, vocês vão estudar ele no segundo ano do ensino médio. Bem direitinho. Aqui é só uma introdução. Quando você chega lá no segundo ano do ensino médio, que... Ah, mas isso aqui eu vi lá em Marconildo e tal. Em literatura e tal. Aí vocês vão ver sobre Machado e Assis. E vão ler os livros dele. Vão ler esse livro aí. Memórias Póstumas de Brasculpas. O livro mais famoso dele é esse, Dom Casmurco, que é um caso de traição, que o homem imaginou que ele tinha se traído. Mas ninguém sabe se ele traiu ou se ele não traiu, viu? Aí é o livro mais lido e mais estudado dele para saber essa questão de traição da família tradicional brasileira. Aí vamos lá. Número um, certo? Então, tem vocês, quem for fazer letras, vai estudar bastante Machado e Assis na universidade. No segundo ano, antes de chegar na universidade, tem o ensino médio, é claro. Aí vocês vão estudar lá no segundo ano a obra Dom Casmurco. Dom Casmurco quer dizer uma pessoa solitária. Ele é solitário. Aí tem toda uma história por trás dele, né? Por causa dessa história de, essa questão da solidão dele e tudo mais. Então, a gente vai indo, seguindo aqui, a página 145, a compreensão do texto. O título do capítulo 139, é uma antecipação do conteúdo do capítulo. O que é que ocorreu com o Braz? Ele estava falando aqui antes. Ele disse, ah, Deus, não sei o quê, essa cadeira aqui não é minha. Ele estava falando o quê? Ele perdeu o cargo de deputado. Isso. Ele perdeu o cargo político de deputado, de ministro. Certo? Ele perdeu o cargo de deputado. Perdeu o cargo político. Número dois. Que recurso foi usado nesse capítulo para que o leitor conclua o que aconteceu? Qual é o recurso gráfico que ele usou? Ele usou aqui aspas. Ele usou aqui travessão. Ele usou, né? Ele usou aqui interjeição. Olha, aqui não tem nenhuma interjeição, nenhuma pergunta, nenhuma interrogação, né? Sinal de interrogação. Se quando perguntar sinal gráfico, são esses sinais. Aí aqui nós estamos vendo só travessão, ponto e reticências ali, certo? Então, ele usou... Aí você coloca aí, ele usou, ele usou o travessão, ele usou o travessão, usou o ponto final e usou a reticências. O título do capítulo 50, 60, é quanto é isso, é 90, né? Remete ao capítulo anterior e antecipa o assunto deste. Responda, qual é o assunto deste capítulo? É 90, não, professor? Ah, não, não. Deixa eu estar ali no CXL, né? É 90, né? CXL. É 140. Eu acho que é 140. Ou é 90. C é 100. XL é 40. Então, é 140. Qual é o assunto deste capítulo? O sentimento de ter perdido a cadeira de deputados? Certo, então, ele ter perdido a cadeira de deputados. Então, ele está triste lá, os sentimentos dele, certo? Aí vamos aqui para a próxima. Qual é a explicação dada pela personagem? Porque ele disse que era melhor ter caído, né? Melhor ter caído. Então, bota aí. Era melhor ter caído. Melhor ter caído. Vamos para a próxima página. Próximo exercício. Melhor ter caído. Relê esse trecho. Podem entendê-lo os ambiciosos malogrados. Entender os ambiciosos malogrados. É possível considerar que o personagem se identifica com o ambicioso malogrado? Não, ele não se identifica. Não, justamente. Ele não se identifica porque ele não queria ser deputado, né? Foi a escolha do pai dele. Foi a escolha do pai dele. Tanto ele não queria ser, como ele não queria deixar de ser. Isso. Justamente. Depois que ele chegou lá, ele tomou gosto, né? Número 5. Foi dado destaque aos pronomes meu, minha, meus, ao final do capítulo. Veja, minha sala, minha chácara, minha cadeira, meus pássaros, meus livros, meu sol. Entretanto, há destaque. Não há destaque na frase final do capítulo. Daquela outra cadeira que não era minha. Assinar os itens que completam a frase a seguir. O desfecho do capítulo mostra que o personagem, ele dava grande importância ao cargo de ministro. Sim ou não? Sim. Ele dava importância ao cargo. Isso. Tá certo. É, tá certo. Não dava a mesma importância ao cargo de ministro. Não. Destaque elementos que não podem ser de sua propriedade, como meu sol. Não. Destaque aqui, nada podia ser melhor que seu cargo de ministro. Sim. Então, o primeiro e último aí, ele, depois que ele entrou lá, ele tomou gosto pelo poder. E ele disse que não podia ser nada melhor do que aquele ali. Ser ministro, ser político. Nesse cargo aí de ministro, é porque significava ser político, ser deputado e tudo mais. Ok? Aí, linguagem e construção. Linguagem e construção. Além da narrativa feita por um defunto, Machado e Assis mostram inovação no uso dos recursos estilísticos. Assinar os itens com os recursos que podem ser identificados de um romance, de acordo com os capítulos que você leu. Então, turnos de fala sem a presença do narrador, ele escreveu assim, turnos de fala sem a presença do narrador. Narrador diz, é, fulano de tal tal fez isso. Aí, fulano de tal fala. Tem um narrador na história, explícito? Então, não tem. Então, turnos de fala sem a presença do narrador está correto. Vazios a serem completados pela interpretação do leitor? Sim. Quando tem a reticência. Quando tem a reticência, aí tem os vazios que devem ser completados pela interpretação do leitor. Toda vez que vier as reticências, nós temos a questão de quem vai fazer a interpretação, quem vai fazer a continuação é o leitor, certo? Inclusão de fatos ou de detalhes fantásticos? Não. Interrupção da narrativa para inserir um pensamento e reflexão? Sim. São todas as características do romance de Machado e Assis, viu? Tudo isso aí. Turnos de fala sem presença de personagem, vazios a serem completados com a interpretação do leitor, interrupção da narrativa para inserir pensamentos e reflexões. A unidade narrativa, capítulo de romance. Nós sabemos que o romance, ele é uma narrativa que ele vai ter uma situação inicial e vai se desenrolar essa situação até o desfecho, que é a solução desse conflito, certo? Machado e Assis, ele organizou o romance Memórias Póstumas de Brasculpas em 160 capítulos. Esses capítulos, eles eram publicados originalmente em folhetim da revista Brasileira. Deixa eu explicar para vocês o que era o folhetim. O folhetim era um romance publicado em capítulos em jornal ou revista. Aí, deixa eu explicar a parte da literatura. Naquela época, não tinha como fazer muitos livros. Aí, o que é que eles faziam? Não tinha muito... Não tinha, assim, muita... Pessoas não tinham habilidade com leitura. Eram poucas pessoas que liam. As mulheres tinham maior dificuldade. Só as filhas dos fazendeiros, dos donos de terra, que tinham essa habilidade de ler. Elas não iam para a escola. Elas aprendiam em casa com o professor particular, certo? E... Deixa eu ver o que mais. Elas não iam para a escola. Aprendeu com o professor particular. E aí, surgiu o romance, né? O romantismo. O que diz? O romantismo. Aí, o romantismo, ele inovou. A tipografia, os jornais, eles começaram a produzir notícias, né? É tanto que nesses filmes que a gente vê, os meninos levando o jornal. Olha, a guerra começou. Olha, a guerra terminou. Extra, extra, né? Aí, vocês veem bastante nos filmes essa questão. Porque era da época a pessoa ter essa informação através dos jornais. E os jornais, eles não eram como os jornais de hoje. Quem pegar um jornal impresso, vai ver o jornal com um monte de folha. Às vezes, um bolão de folha assim, certo? Um jornal, se você puder... Ele solta aquela tinta, né? Aí, nós temos o jornal, ele hoje é grossão assim, tem um monte de folhas, tem um monte de cadernos. E ele tem, ele solta aquela tinta, né? Mas, na época, na época de 1800, 1880, por ali, quando começou a se desenvolver, aí, o jornal, ele era somente duas folhas, né? Duas folhas. É tipo um papel pautado. Ou papel ao maço, certo? Aí, nós temos essa questão do papel ao maço, que é parecido com o jornal da época. O nome desse jornal era Folhetim. Aí, a pessoa pegava, o escritor, ele colocava um pedaço do seu livro naquele jornal, certo? E ele pegava, todo dia, lançava aquele capítulozinho. Daí, é chamado Folhetim. Então, quando terminava aquele livro, aquela história todinha, aquele desenrolado, né? Que prendia a atenção da pessoa. Cada dia era um pedacinho de um jornalzinho, de uma historinha. Aí, ele terminava como essas novelas de televisão terminam, chamando a atenção da pessoa. Aí, naquela melhor hora, aquela melhor cena, aí, a pessoa, aí, eles dão a parada para as cenas do próximo capítulo. Então, o Folhetim era desse jeito. Então, as meninas, filhas dos fazendeiros, elas liam muito, certo? E liam esses romances, né? Então, especialmente os romances românticos, porque tinham a ideia de que viria o seu príncipe encantado, né? Tinha a ideia de que viria o seu príncipe encantado e tal. Elas ficavam imaginando isso. A literatura, ela vai estudar sobre essa questão da mulher sonhadora, certo? E nós temos o Folhetim. O Folhetim, ele era esse jornal, só em duas folhas, como o papel ao maço, faltado, né? E era ali que se faziam as historinhas. Aí, as novelas de televisão pegaram essa ideia do Folhetim, que a novela também é chamada de Folhetim Eletrônico. Aí, ela pegou essa ideia do Folhetim e fez essa adaptação. Então, o Folhetim, ele vai ser bem divulgado, depois ele vai ser impresso em livro e aí gerava o romance todinho completo, né? Então, chamava muita atenção e o jornal vendia muito, né? Então, Machado e Assis, ele publicava esse tipo, os livros dele e outros também publicaram seus livros dessa forma, lá nos anos de 1850, 1850, 1890, por ali, eles faziam assim. Então, olha, o livro, ele tem o seguinte esquema, a construção desse romance tem esse esquema aqui. São 160 capítulos que desenvolvem sequências narrativas, com dramas e conflitos que giram em torno do drama central. Então, nós temos aqui os 160 capítulos. Às vezes, o capítulo é muito grande, ele pode ser dividido em 10, 20, 30, 50 vezes. Aí, imagina quanto as pessoas passaram anos só lendo esse livro, né? Todo dia lendo um pedacinho, todo dia lendo um pedacinho, né? O drama central dele é uma memória de um defunto que foram afloradas na cerimônia de seu velório, certo? E nós, ao fazer um balanço do que viveu, o personagem constata que pouco de positivo ficou. Então, nós temos aqui, você vai ler, você lê os cinco capítulos de um romance de Machado e Assis, cada um deles com unidade, com sequência narrativa ligada ao drama central, certo? E Machado e Assis, ele inovou, porque ninguém nunca tinha feito um narrador defunto, um defunto narrador, defunto autor, autor defunto. Então, nós temos aqui a questão do livro Memórias Póstumas de Bráscois. Machado e Assis, ele inovou muito a literatura brasileira, ele criticou muito a questão da sociedade, dos costumes da sociedade, alguns costumes que eles falaram, que eles falavam que é bem atual hoje, né? Ele criticava, e esses costumes são bem atuais, certo? Então, nós temos aqui uma tabela, que ele vai, você vai ter que completar isso aí, mas aqui ou não, a gente já fez uma boa parte dos exercícios, essa parte aqui, você bota aí, exercício feito. Aí vamos nessa tabela. Ó, eu vou completar a tabela com vocês, certo? A primeira tabela aí, nesse primeiro aqui, esse primeiro das personagens. Primeiro era Vigília, Vigília, Brás, o pai de Brás, o conselheiro e a esposa do conselheiro. Aqui, o espaço era Casa de Vigília e aqui o narrador era Personagem, certo? Coloquem aí. Então, Brás, nas Personagens, Brás, Vigília, Vigília, Brás, pai de Brás, Conselheiro, a esposa do conselheiro. Marconilo. Oi. Não é enredo, não? Primeiro? Não, mas o enredo eu vou fazer, não. Tá, sim. O enredo é muito grande. O enredo é muito grande, aí eu não vou fazer, não. Mas você pode botar assim, ó. O primeiro capítulo foi esse aqui. Então, é A. O segundo é B, o terceiro é C, D e E. Pode botar assim, A, B, C, D e E. Foi uma sequência. Aí, aqui, a gente vai preencher essa tabela, tá certo? Bota aí no enredo. O primeiro enredo foi esse aqui, o A. Aí, o segundo você bota B, o terceiro você bota C e assim até terminar. Ele tá na sequência aí, viu? Aí, eu não vou dizer quais foram os enredos, não, porque a gente já tratou esse assunto na interpretação de texto, tá bom? Certo. Cada texto teve sua interpretação de texto. A gente debateu o enredo. Por isso que eu não vou colocar aí, não. Porque é muito grande, senão não dá. Aí, aqui, ó. Vamos para as personagens. Vou dizer os personagens tudinhos já, viu? Já disse a primeira. Que era Vigília, Brás, pai de Brás, conselheiro, esposa do conselheiro. O segundo. Vigília, Brás, Lobo Neves e o conselheiro. Vigília, Brás, Lobo Neves e o conselheiro. O outro capítulo. Vigília, Brás e Dona Plácida. Vigília, Brás e Dona Plácida, aqui. Nesse outro capítulo, não tinha nada escrito, certo? Não tinha nada escrito, então não tem personagem. E no último, é só Brás. Ele falando sobre a cadeira que vai ficar vazia lá, de político lá. Aqui, o espaço é a casa, que a gente já fez. A casa de Vigílio. A casa de Vigília. A casa de Vigília. Certo? O outro é... Não tem, você passa um traço. O terceiro é um lugar público, que é quando diz que ela vai viajar, né? É um lugar público. O outro vai ser... Não tem também, porque não tem nada escrito. E o último é a sala de Brás. A sala de Brás. Certo? Aí, nós temos aí, essa questão aí. Aí, entendeu aí? Preciso? Posso adiantar? Aí, aqui. Narrador, personagem. Que a gente já colocou. Essa aqui é a mesma coisa. Todos eles são narrador-personagem. Então, bota aí, todos eles narrador-personagem. Tá certo? Aí, nós temos a quarta questão. Relendo o terceiro. Quatro dos elementos da narrativa estabelece a relação dos capítulos com o drama central. Narrador, espaço, a ação da personagem. É o narrador. O narrador tá presente em todos eles. Viu? Se bater aí, o narrador, porque ele está presente em todos os capítulos. Aí, a próxima questão não vai dar mais tempo, porque vai encerrar. A gente ficou aqui na quarta questão, certo? Então, bom dia pra vocês. Até a uma hora da tarde, prova de português. Leiam a prova, leiam o texto. E façam bem tranquilo. E aí, a gente... Vou ver a nota, viu? Vai ter mais alguma aula hoje? É o quê? Tenha outra aula não, viu? Professor? Oi. Olha, quanto é que o senhor acha que vale uma nota de cruzeiro hoje em dia? Não vale nada. Não assim, mas pra vender. Pra um colecionador. Não, não. Ninguém quase compra isso, não. Só se fosse moeda mais antiga. Colecionadores compram. Mas não compram tanto com tanto valor. Vale só dois reais, um real. Tem que guardar pra dar uns... Eu tenho tanta nota de cruzeiro. 200 anos, aí alguém se dilma e desistir. Se anota e desistir. É, Davi, espera uns 200 anos aí. Pessoal, bom dia. Vai cair a conexão. Encerrando a aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.